Falar nisso, eu comprei aqui na praça de alimentação álcool gel de pêssego e comprei de framboesa. E a gente tem que conversar a um metro de distância. Por quê? Por causa do vírus, entendeu? Notícias de hoje. Zezé de Camargo e Luciano passando por um drama. Tem também Luciana Gimenez e seus podres. Eu já te conto. César Trale sofrendo com fake news? Como assim? Peraí. E ainda tem hoje Felipe Neto, Neymar, tem Adriane Galiceu e tem muita fofoca. Tem até uma morte polêmica. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho que hoje tá tudo junto e misturado. O vídeo tá polêmico, tá bombástico, tá bom demais. Bloco social. Fala, galera. Como sempre, deixa eu te pedir. Olha, curte o vídeo, mas curte agora. Não deixa pra depois, não. Senão você esquece. Mas olha só. Teve treta essa semana. O Neymar foi colocado pra dança. Foi chamado pra dançar pelo Felipe Neto. O Felipe Neto tem cobrado dos famosos um posicionamento político sobre temas bem polêmicos, como política, racismo, feminicídio. E dessa vez ele trouxe o Neymar pra dançar. Segundo o Felipe Neto, abre aspas, vidas negras importam, mas nem todo mundo se importa, escreveu um dos youtubers mais famosos do mundo, ilustrando essa postagem, vidas negras importam, com fotos do Neymar. Muita gente viu, percebeu já, que Neymar não se posiciona sobre política, não se posiciona sobre ser negro ou não. Será que o Neymar se acha um tanto quanto branquinho, que não deve se envolver nesse tipo de polêmica? Muita gente, há já, muito tempo, tem cobrado do Neymar posicionamento sobre sistemas tão essenciais para um Brasil tão desigual. Mas eu quero saber de você já do começo do vídeo. Olha só, o Neymar deve se posicionar sobre racismo, sobre mortes em comunidades, em favelas, sobre pessoas carentes ou não? Deve ficar naquela vida de ilha, de mansão, de fofocas? Qual seu posicionamento sobre o Neymar? Eu quero saber. Quem também se posicionou sobre temas polêmicos dessa vez foi o Udi Damashido. Muita gente lembra dele do bom dia em companhia quando ele era jovenzinho. Mas essa semana ele falou sobre temas um tanto quanto polêmicos, como o do Neymar. Ele falou que já pensou sim se poderia, se deveria ou não namorar homens. Isso mesmo. Ele que sempre foi visto com meninas por aí, ele disse que já passou pela cabeça dele sim ser bissexual, se assumir bissexual, ficar com homens para saber se ele iria gostar sim ou não. Mas, segundo ele, não. Não é a praia dele. Por enquanto, está ficando com meninas. Mas que ele já pensou? Já. Já analisou? Já. Já no meio de muita polêmica envolvendo pandemia, envolvendo racismo, envolvendo famosos, a atriz, apresentadora e ex-modelo Adriane Galisteu deu uma lição que eu acho que deveria ser seguido por muitos famosos. Como assim? Adriane entregou, nesse último domingo, no centro de São Paulo, várias marmitas. A distribuição é feita para moradores de rua e o rango é batizado como Rango do Bem. Desde o início de abril, Adriane Galisteu e amigos têm se empenhado nessa tarefa de criar essa ação do bem. Segundo ela, tenho participado da produção, da entrega das marmitas ao domingo. É uma ação com amigos. Coloco a família para participar. Até meu filho Vitório entrou nessa. Há um esquema para embalar, fechar. Já estou craque. O que importa é não demorar para entregar, para entregar a quentinha bem quentinha. E aí, você concorda, discorda? A apresentadora conta que personaliza as marmitas. Escreva a palavra amor antes de embalar, porque é de amor que estamos precisando nesse momento. E aí, você acha que outros famosos deveriam fazer ações como essa? Que famosos não participam? Você já vigiou? Você já sabe quem são os famosos que estão numa dívida social nesse Brasil? Sim ou não? Bom, se está tudo bem na vida da primeira apresentadora do Super Pop da Rede TV, da última, bom, parece que não está nada legal. O maquiador Sérgio Vicentim, que foi demitido na última semana, era maquiador da Luciana Gimenez há anos. Ele deu uma entrevista para Léo Dias. E aí, bom, segundo ele, se ele contar tudo que sabe, tudo que ouviu da Luciana Gimenez, ela tem que ir embora do Brasil correndo, ligeiro, já. Segundo ele, Luciana Gimenez vive uma vida fora da realidade. Ela que chegou a receber 600 mil reais para trabalhar, para apresentar um programa lá na Rede TV, hoje está ganhando bem menos. E mesmo assim, ela quer ostentar uma vida de luxo. Segundo o maquiador, Luciana Gimenez paga 50 mil reais de aluguel de um apartamento. Bom, 50 mil reais de aluguel. E ele diz que não entende para que é isso, que Luciana Gimenez não precisa disso, mas quer sim a ex-esposa do Marcelo de Carvalho ostentar muita coisa que nem precisa. E ele ficou um tanto quanto revoltado com essa demissão. Bom, muita gente aguarda se ele vai falar ou não os podres a Luciana Gimenez. Ele diz que se falar, ela vai ter que ir embora pedir demissão do Super Pop da Rede TV. Eu fico pensando o que ele esconde da Luciana Gimenez. Já o apresentador e jornalista da TV Globo, César Trale, está revoltado. Como assim? Está irado com um vírus que, segundo ele, é pior que o coronavírus. Ele deu uma entrevista ao site UOL, ao colunista Maurício Sticer, e falou que amigos, pessoas do trabalho, família e até autoridades, pessoas importantíssimas para o país espalham fake news. E ele recebe no seu celular, no seu WhatsApp, César Trale é a gente como a gente. Mas ele diz que fica irado porque essas histórias são mentiras e várias pessoas tentam convencê-lo de que é verdade. Bom, ele está irado. Realmente, em tempos de pandemia, fake news só atrapalham o processo para a gente voltar à vida normal. Sobre a CNN Brasil, ele não recebeu convite, segundo ele. Mas muita gente diz que ele recebeu e foi uma proposta muito grande, talvez para ir para o lugar do Gotino. O Reinaldo Gotino foi para a Record e o César Trale iria para a CNN. Mas ele não quis. Quem faleceu esse fim de semana foi uma personagem muito, mas muito polêmica na história de São Paulo e, por que não, na história do Brasil. Nicolau dos Santos Neto, ex-juiz federal, ficou conhecido em 1998 no caso do superfaturamento na construção da sede de um Fórum Trabalhista de São Paulo, na Barra Funda. Ele foi acusado de participar do desvio de quase 170 milhões da obra. Segundo o Ministério Público Federal, ele era presidente do TRT2. Bom, em 2006, o ex-juiz foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de desvio de verba, ex-serionato e corrupção. O Nicolau cumpriu parte da pena em casa. Em 2013, ele foi transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, e perdeu sua aposentadoria como juiz. Em junho de 2019, ele deixou o presídio após receber indulto para presos com mais de 60 anos com problemas de saúde. Ele morreu ou teria falecido com suspeita de coronavírus esse fim de semana em São Paulo. Agora, enfim, uma notícia boa para a dupla Bomba e Polêmica. Não, desculpa, Zezé de Camargo e Luciano. Na verdade, que está acompanhando a vida dos irmãos sertanejos, já percebeu que polêmicas, tretas e histórias complicadas com ele vêm acontecendo. Mas, enfim, uma notícia boa. Após 12 dias de internação, Hélio Bernal, de 65 anos, recebeu alta do Hospital Metropolitano, na Zona Oeste de São Paulo, nesse último sábado. Como assim? O contrabaixista da banda, diretor musical da banda do Zezé de Camargo e Luciano, havia testado positivo para a Covid-19. Em suas redes sociais, Zezé comemorou a recuperação do amigo e publicou um vídeo do momento em que ele deixou a unidade hospitalar sobre palmas dos médicos e enfermeiros e foi lá reencontrar a família. Segundo a postagem de Zezé, obrigado ao Hospital Metropolitano de São Paulo, o doutor Manetta e toda a equipe, profissionais, por sua competência. Hélio Bernal, ganhamos mais uma, escreveu Zezé de Camargo. E a gente fica torcendo, por que não, para que o Zezé, dessa vez, comece a tratar bem seus fãs, tratar bem seus amigos. Ele pediu desculpa, mas, quem sabe, uma hora ou outra dessas, a família Zezé de Camargo e Luciano deixa de se envolver em treta. A ex-esposa de Luciano Camargo, bom, entende muito, mas muito de polêmica e a gente fica torcendo que o Zezé e o Luciano cantem muito bem, que é o que eles sabem fazer. E aí, gostou do vídeo? Está com saudade do Zezé cantando bem? Eu também estou. E aí, o que é que achou das bafões, das fofocas da Luciana Gimenez, da Adriane Galicheu, do Yud, de todo mundo? Curte, comenta, compartilha, mas se inscreve no canal. Valeu por ter ficado até aqui. Bloco Social.